O texto para hoje é indicado no boletim de Marcos, no conselho de Marcos, capítulo 4, versos 26, capítulo 29. Jesus costumava ensinar, através de parábolas, pequenas histórias, que continuam sendo histórias de valor memorável. É difícil esquecer as histórias de Jesus, ele ensinou muitas vertades por este meio, e aqui está uma pequena parábola que diz assim. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormido ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, é que produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem repassa a foice, porque chegou o tempo da boleta. Jesus ensinou muitas coisas a respeito do reino de Deus. A maioria dos irmãos que tem conhecimento bíblico sabe que há uma outra expressão, que de fato é sinônima desta, que é reino dos céus. Reino dos céus. E eu quero perguntar metodicamente, o que entendemos por reino de Deus, reino dos céus? Uma definição curta e fácil de lembrar é que reino dos céus, reino de Deus, é o domínio de Deus, o triunfo da sua vontade entre os homens, entre os homens. Meus irmãos, lembram a oração de Jesus Cristo? Na oração que Jesus Cristo ensinou para os discípulos, ensina para nós também, diz assim, que o reino de Deus, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Era o desejo, deve estar aqui, é expresso o desejo que este reino aconteça. E devemos orar porque o reino de Deus ainda não aconteceu de todo, de todo. Então, o reino de Deus, nós veremos, já está entre nós, Jesus Cristo já inaugurou, e ficou bem claro nisso. Certa feita, quando Jesus Cristo definiu, diante de escribas e fariseus, que o perseguiam, Ele definiu o que já estava acontecendo, Ele disse, olha, e se vocês observam que eu expulso demônios, em nome de Deus, o reino de Deus já chegou até nós. Então, Jesus inaugurou este reino, mas este reino não está completo, e nós sabemos disso. Ou nós imaginamos que o reino de Deus está sendo cumprido, por exemplo, a esta altura, no sentido completo, a vontade de Deus já está sendo cumprida, da forma como o governo brasileiro nos trata. Algumas injustiças, inclusive, e não só, é o algo que ocorre agora. Então, nós devemos lembrar também que o reino de Deus, este domínio de Deus, o triunfo da sua vontade, já foi anunciado no Velho Testamento. Ninguém fez isto melhor do que Daniel, o profeta, no capítulo 7, e no verso 4. Daniel, profecia de Daniel, 7, e verso 4, que diz estas palavras. Então, o reino de Deus é anunciado, o vejo do Velho Testamento. 7, e 14, digo eu. Está escrito assim. Em minha visão à noite, leio até aqui, desde o verso 13, Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo nas nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião, e foi conduzido à sua presença, e recebeu a autoridade, glória, filho, e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui, Daniel está profetizando a vida do filho do homem, a vida de Jesus Cristo, que inauguraria este tempo, e consumaria este reino, segundo as Escrituras, na sua segunda vida. É muito interessante nós aprendermos também, que esta ênfase, reino de Deus e reino dos céus, usando esta linguagem, é uma ênfase dos evangelhos sinóticos, que quer dizer, dos evangelhos semelhantes, que são para lembrança, Mateus, Marcos e Lucas. Mas em todo o Novo Testamento, nós temos a mensagem de Deus sobre o reino. Nas cargas, quase todas do apóstolo Paulo, e no evangelho de João, este reino de Deus, este reino dos céus, é chamado por outros nomes. Quando João fala sobre vida eterna e salvação, quando o apóstolo Paulo fala sobre vida eterna e salvação, ele está falando sobre este domínio de Deus, este triunfo da sua vontade na nossa vida. E convém lembrarmos que se nós não somos dominados por Deus, nós não experimentamos ainda a salvação. A domínia de que este domínio é domínio presente. Nós não somos mais, como acabei de ouvir da lição que o Diácono Fanias estava ensinando na Escola Arquílica Dominical, nós não somos agora o que nós éramos no passado. Nós estamos melhores, porque temos dado um lugar, porque Deus nos dá esta liberdade. Temos dado lugar a este domínio de Deus na nossa vida. E a oração de quem é inteligente, exceto o Senhor Jesus Cristo, é entregar-se paulatinamente e diariamente, para que este domínio seja cada vez maior. E este domínio só traz felicidade, alegria e grandes propósitos na nossa vida. É interessante que em uma carta do apóstolo Paulo, a carta de João Manda, no capítulo 14, verso 17, ele se refere de maneira muito clara ao Reino de Deus, e ele diz assim, e é quase uma exceção, porque ele fala sempre sobre vida eterna e salvação, mas no texto de Romanos 14, verso 17, olha o que ele escreveu. O Reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça a de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Sim, de Deus, mas que vai se tornando nossa, na medida que nós nos entregamos a sua vontade. Que dê algo maravilhoso para a igreja em todos os tempos, tornar-se mais semelhante a Deus, no cumprimento da justiça, na experiência de paz, e na experiência de alegria no poder de Deus. Mas o texto que ele lê inicialmente em Marcos, capítulo 4, 26 a 29, nos fala a respeito do Reino de Deus. Jesus, então, vai revelando coisas que eram antes misteriosas, misteriosas, e que nos fazem tão bem conhecer, porque a nossa vida, como indivíduos e como igreja, seria tão mais abundante se nós entendêssemos esta verdade, e de fato, internalizássemos esta verdade. Ora, é a verdade, e ela foi anunciada para nos abençoar, nos abençoar. Às vezes, porque nós não meditamos, e não internalizamos as verdades sobre o Reino de Deus, nós temos uma tendência, nós vamos lá muito impacientes com as coisas de Deus, na nossa vida, individualmente, não é verdade? Nós queremos um progresso mais rápido do que nós mesmos consentimos, e às vezes culpamos Deus. Também, nós às vezes culpamos a igreja disso, e ficamos ansiosos, às vezes maltratamos até o nosso semelhante, porque a igreja não cresce no passo que nós gostaríamos de crescer. É muito importante nós reconhecermos que a igreja é obra de Deus. A nossa vida, salva por Jesus Cristo, é também obra de Deus. E é ele que torna as coisas pequenas em coisas intelectuais. Lá no início, houve muita gente, lá no início do ministério de Jesus Cristo, que veio inaugurar o Reino de Deus. Observem que João Batista disse, olha, o Reino de Deus está chegando. Jesus disse, logo no início, disse, o Reino de Deus está chegando. Mas ele chegou, então, a mudar o discurso, dizendo, o Reino de Deus é chegado no negócio. E é por esta razão que milagres, grandes acontecimentos, ocorrem, Deus está operando no meio do povo, naquele tempo. Muita gente ouvidou. Eu lia um comentário interessante, aqui uma ação que para mim, uma tremenda ilustração dessa verdade, que tudo começou a muito pequenininho. O comentarista falava a respeito de Jesus, nasceu numa manjedoura, muitos já o desprezavam, no início, foi perseguido, no tempo exato, no início do seu ministério, escolheu 12, e nós sabemos, pelos evangelhos, o que aconteceu com os donos. Quando Jesus Cristo foi sacrificado, a maioria deles, quando Jesus sofreu, a maioria deles, antes da ressurreição, obviamente, a maioria, abandonou Jesus Cristo, porque estava interdito, naquela sua tristeza, com a morte de Jesus, e o não entendimento de estar, as tensões deles eram diferentes das nossas, eles imaginavam, está tudo acabado. Mas é o Reino de Deus, o Reino de Deus é eterno. Não estava acabado, não senhores, porque é o terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, mas dos discípulos, alguns deles, incultos, todas as pessoas intelectuais, daquele tempo, mas como confundiam a sociedade, quando dinamizados, pela ressurreição, de Jesus Cristo, começaram, como foi o caso de Pedro, a pregar poderosamente, a visão do Reino. Não é a ideia, é a certeza, de que Deus é pelo povo, e quer salvar, todos os homens. não só isso, um dos doze, era, inclusive, traidor, Judas, chegai-lós. Então, parecia tudo tão pequeno, como é que vai, vai durar para sempre, um Reino assim, quem fazia? Há uma história, verídica, relatos históricos, a respeito de Nero, Nero julgava, que este Reino, de Jesus Cristo, não é muito longe, não fazia pouco, de Jesus Cristo, talvez, não vai ver os irmãos que não saibam, mas ainda tinha um cachorro, e o nome do cachorro, era Cristus, sabe o que diz? Mas hoje, Nero é o nome de cachorro, vocês sabem disso, porque eu não sou um grande conhecedor, de nomes de cachorro, mas eu tenho alguns amigos, que tem cães, exatamente com este nome, e são amados, apesar do nome, apesar do nome. Então, irmãos, quando nós aprendemos, os mistérios do Reino de Deus, nós devemos dizer, que nos armar, porque o Reino de Deus, vem para ficar, porque ele foi, inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, e está vivo, e é razão da vitalidade, dos serviços, da igreja, do Senhor. É muito interessante, que esta pequena parábola, sobre o Reino de Deus, comparando, fazendo a apresentação, do Reino de Deus, das palavras aqui, de Marcos, é algo que só Marcos, registrou, no seu Evangelho. Alguns têm, dito o seguinte, que quem sabe, que a razão, por que Marcos, foi tocado por Deus, para escrever, é por causa da história, de Marcos. Ele aceitou Jesus Cristo, naquele tempo de, expansão da igreja, foi muito encorajado, na comunhão dos fiéis, mas participou, também, da primeira viagem, missionária, e por que, era um jovem, inexperiente, ainda fraco, espiritualmente, que não aguentou, os rigores, da obra missionária, com o apóstolo Paulo, ele abandonou, isto é, ele viu em sucesso, ele experimentou, desapontamento, participando, do Reino de Deus, mas como é interessante, nós notamos, que mais tarde, Deus, nos levou a dar pé, para ajudar Marcos, João Marcos, a reiniciar, a obra, do Reino de Deus, e é certo, que isto, serviu, para ajudar, Marcos, a entender, mais, amadurecido, que o Reino de Deus, veio para ficar, veio para, lidar, é possível, que a germinação, do poder espiritual, da vida, do Dom Marcos, exigiu, a morte, da sua autoconfiança, nós podemos imaginar, que quando ele começou, a obra missionária, agente-se, até, com a obra, que eu fazer, mas, não pôde levar, avante, e pôde, então, aprender, a confiar, em Deus, Amados, este texto, é, é muito precioso, em poucas palavras, é interessante, o que ele diz, o Reino de Deus, é semelhante ao homem, que lança a semente, sobre a terra, note o que acontece, depois, noite e dia, dormindo, acordado, a semente, está germinando, e crescendo, está boa a ideia aqui, é que ela germina, como se solta, como vocês imaginam, aqui, a gente plantando, alguma coisa, já plantei algumas coisas, a gente planta, e, depois de todos, a gente vai lá e vê, não aparece nada, essa coisa é de menino, não é? Novinho, vovô dá uma semente, para o neto, e planta com o neto, ele já, com as garra, podem ser até zinhos, aquela planta, que nasce de gerir, mas o neto, na primeira visita, que ele faz, cadê a zinha? não tem nada ainda, mas lá, depois, é um tempo exato, para as zinhas, sementes de zinhas, ali está, algumas folhas, e não precisa ficar olhando, para que cresça, porque vai crescer, é da natureza, do reino de Deus, crescer, então, aquele fazendeiro, não fica olhando as sementes, noite, dia, ele dormindo, acordado, a semente, germina, e cresce, e ele diz assim, embora ele, não saiba como, hoje em dia, os que estudam agricultura, sabem como, e até, podem, mudar um pouco, o processo, acelerar um pouco, mas ela cresce, por si só, porque, se for si só, e esta é uma mensagem, muito poderosa, a respeito, do reino de Deus, isso pode, esta afirmação, pode nos abençoar, muito, tirando de nós, a ansiedade, na igreja, e na nossa vida, particular, como servo de Jesus Cristo, a respeito, do progresso, do reino, em nós, ou na igreja, sim, porque as vezes, especialmente, neste tempo, de tanta, euforia, com o conhecimento humano, especialmente, em algumas áreas, nós, julgamos que sabemos tudo, e podemos fazer qualquer coisa, não é assim, no reino de Deus, é Deus quem faz, e não nós, é notório, pelo número de livros, que nós conhecemos, a respeito de métodos, e processos, do crescimento da igreja, que alguns autores, muitos deles, são norte-americanos, mas há brasileiros, em bom número, já, diz assim, eles, eles, criam um método, um sistema, e de fato, começam a dizer, que este é o sistema, artigo definido, é o único sistema, que vai abençoar a igreja, no seu crescimento, levigando, não é um merda, é Deus, é Deus, quem faz, não é que faz, porque ele é pessoa, é Deus, quem faz, o reino, crescer, eu tenho dito, e é verdade, que, eu entendi melhor, esta questão, de que é Deus, quem faz, Deus, que produz, o crescimento, do ser reino, quando eu visitei, um amigo meu, que, com quem eu cresci, na primeira igreja, batista do Pará, o nome dele, é pastor, Massa Jorge Sá, depois de alguns anos, eu fui visitá-lo, em uma cidade, satélite, ali próximo, de Brasília, capital do país, e quando eu cheguei, na igreja dele, eu vi uma igreja, absolutamente dinâmica, mas eu fiquei, assustado, inicialmente, com o método, que ele usava, ele usava o método, dos anos 60, mas era uma igreja, muito melhor, do que muitas, que eu já havia visitado, em toda a minha vida, eu não é um método, é Deus, quando nós, permitimos a Deus, a sua obra, ele faz, e isso deve fazer, com que nós, abandonemos, nos esforcemos, no mínimo, para abandonar, a ideia, que nós é que fazemos, é Deus quem faz, um planta, outro rega, mas o apóstolo Paulo dizia, é Deus quem dá, o crescimento, quem dá o crescimento, agora, obviamente, isto não, esta mensagem não, convide a preguiça, ou a busca, dos melhores métodos, que funcionam, onde eu estou, sem dúvida, não é para isso, mas nós não devemos, idolatrar métodos, porque o segredo, de fato, é o próprio Senhor, o Rei, o dom, de todas as coisas, amados, há muitas coisas, nesta parábola, mas a mensagem, é, sobre esta semente, que cresce, espontaneamente, esta verdade, pode curar, a nossa ansiedade, a nossa ansiedade, para resolver, os nossos assuntos, no nosso tempo, e com os nossos recursos, no nosso tempo, e com os nossos recursos, a vitória, a libertação, da ansiedade, vem quando nós, nos colocamos, nas mãos de Deus, para fazer o que, Ele quer, quanto Ele quiser, e pelo seu próprio, o livro, a mensagem da semente, tem a ver também, com este tempo, e espera, Deus trabalha, e no sentido, desta parábola, nós, esperamos, nós esperamos, Jeremias, descobriu isso, e relata, estas verdades, no seu livro, e Deus, em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, promete, Ele diz, que Ele tem planos, especiais, para nós, e que Ele cumprirá, estes planos, para a glorificação, da sua vontade, então, vamos aceitar, um ouvinte, e vamos aceitar, de Deus, esta eliminação, das nossas ansiedades, porque a semente, vai crescer, haverá resultados, do nosso trabalho, se seguimos, a orientação, de Deus, e amados, nós temos de crer, que Deus completará, o que Ele iniciou, porque na palavra de Deus, nós encontramos, muitas afirmações, assim, portanto, nós podemos meditar, nesta palavra, e descobrir, alguns passos, que nós devemos dar, enquanto estamos, com o mesmo, este tempo, de tensão, a respeito, dos nossos projetos, e aquilo que nós, de fato, queremos ver, completo, para Deus, às vezes, a nossa ansiedade, é referente, a pessoas, a pessoas, importantes, por exemplo, na liderança, da manifestação, do reino de Deus, na igreja, nós podemos, às vezes, até eleger alguém, até isolar, o líder, e dizer, coitados de nós, se aquele líder, ali morrer, não existe isso, grandes líderes, desaparecer, do nosso bem, e outros, vão tomar o lugar, porque Deus, tem plano, para a igreja, e até que Ele, volte, a igreja, fará o que Ele quer, com as pessoas, que Ele tem, a sua disposição, que possermos, que passaram, não estão mais aqui, Ele tem que usar, os que estão aqui, e estão se aprimorando, para fazer, esta, esta obra, amados, nós temos de, viver o reino de Deus, crescendo, e confiar, que a obra, é do nosso Senhor, os resultados, devemos deixar, com Ele, o que precisamos fazer, na figura, da agricultura, é, adubar o solo, remexer a terra, e fazer, tudo aquilo, que nós podemos, para facilitar, o que nós já sabemos, Deus, está fazendo, há um texto, maravilhoso, em João, no capítulo 12, onde Jesus Cristo, diz assim, se a semente, não morrer, nada vai, acontecer, e Ele, estava ali, fazendo uma referência, inicial, a Ele mesmo, que Ele, morreria, para ressuscitar, e cumprir, o plano do Pai, na sua, na sua vida, mas, depois, fazemos isso, plantarmos a terra, em que ela morra, na certeza, que ela vai, germinar, nós, precisamos, descansar, no Senhor, confiar, nele, confiar, a verdade, é que, muitas vezes, na igreja, nós, confiamos pouco, no Senhor, e mais, no nosso, ato, é, e aí, por causa disso, até, intrigas, entre nós, há desabezas, entre a liderança, que cada um, quer fazer, do seu jeito, do seu jeito, eu estou agora, mesmo, envolvido, em um pequeno trabalho, onde há, evidências disso, cada um, quer fazer, do seu jeito, e onde, a própria, hierarquia, natural, no serviço da igreja, não está sendo bem seguida, e tem havido sinais, extremamente claros, para quem sabe ler, estes sinais, de que esta intriga, tem de ser do meu jeito, para que progrida, e para que cresça, quem sabe, não é esta a razão, porque eu me cantei, com este texto, a terra, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão, cheio na espiga, e logo que o grão, fica maduro, o homem, passa a moço, porque aí sim, chegou, a ceifa, este texto é maravilhoso, porque fala também, que a ceifa, e a ceifa, deve trazer, para nós, e traz, as grandes, grandes, alegrias, grandes alegrias, eu já disse, nós precisamos cultivar o solo, isto exige, trabalho, no início, pode parecer, tão tedioso, de trabalho, de arar a terra, e de cultivar, o solo, e este, não é tempo ainda, de colheita, sempre tem função, de trabalho, mas virar a colheita, quando a colheita, chegar, aquele estágio final, quando nós colhemos, na figura, os grãos, de trigo, nós podemos, então, fazer distribuição, do trigo, para abençoar, e alimentar, muitas, muitas pessoas, muitos, já tiveram, aqui, a oportunidade, de viver, estas realidades, mencionadas, como, reuniões, irmãos, como, é difícil, esperar, o fim, do processo, nós, hoje, somos, particularmente, ansiosos, a respeito, de, resultados, imediatos, mas, na obra, do Senhor, na plantação, do Senhor, na plantação, e na fortificação, do Reino, as coisas, são, naturalmente, vagarosas, por causa, de nós, e não, por causa, de Deus, e a minha expectativa, é que nós, não atrapalhemos, o que Deus, está fazendo, porque, isso, será no tempo de Deus, será no tempo de Deus, porque, o perigo, é nós, nos metermos, no processo, e prejudicar, o que Deus, tem a intenção, de cumprir, para a honra e glória, por seu nome, mas, a pergunta simples, tudo direto, para cada um de nós, é o seguinte, o que nós, estamos fazendo, em uma sermente, do Evangelho? Nós, apontamos, apontamos, eu tenho, total convicção, de que nós, hoje, hoje, nós vivemos, um tempo, de pouca, semeadura, em comparação, com alguns, outros tempos, na vida, da igreja, e se vocês, analisarem, comigo, nós veremos, que a razão, é que nós, estamos, excessivamente, ocupados, com outras, coisas, eu vou repetir, estamos, excessivamente, ocupados, com outras, coisas, alguns, de nós, estamos, excessivamente, ocupados, com a busca, de grande material, e estamos, agindo, exatamente, com a história, de Jesus, a respeito, do rico louco, que disse assim, peso suficiente, para o longo tempo, então, come, pera e fome, mas, ele disse, derivarei, os mercenários, e construirei, os mercenários, ainda maiores, há evidências, na minha vida, e nos meus relacionamentos, de que, tenho sido assim, com muita gente, com muita gente, ontem mesmo, quando eu estava falando, por ocasião, da gratidão a Deus, pela vida do irmão, Diácono Joaquim, da Silva Reis, eu fiz menção disso, menção disso, a busca, pelas riquezas materiais, não é o que Deus, quer na nossa vida, quando Deus, nos dar, é para usarmos, na disseminação, do reino, na plantação, da semente, que vai dar frutos, segundo, a sua vontade, eu contei a história, quando falava ontem, com os irmãos, naquela oportunidade, onde é a tarde, eu falei, daquele diálogo, entre dois homens, quando perguntou, para o homem, o que tu vês fazendo, a respeito da tua alma, a respeito do teu relacionamento, com Deus, você já teve tanta coisa, para fazer, que não teve pensado nisso, é bom, para fazer isso, porque, a vida aqui é limitada, é limitada, a morte vem, quando ninguém mais pode trabalhar, é uma semeadura, e muitas vezes, no sentido, não no sentido geral, a colheita, para Deus, do seu reino, vem depois, quando Jesus vem, ainda vai fazer a colheita completa, mas aquilo que nós, podemos colher agora, é o investimento, da nossa vida, e dos nossos bens, na causa do Senhor, na causa do Senhor, Há muitas pessoas, que estão deixando isso, de lado, e de fato, se tem a semente, estão guardando a semente, não estão plantando, não estão falando, com muitas pessoas, a respeito disso, eu tenho um exemplo, e eu não sinto todos os detalhes, para não ofender, alguns dos irmãos, que caíram naquela cilada, comercial, mas houve um tempo, no passado, que não havia uma organização, que era de fato, uma pirâmide, e que prometia, riquezas sem fim, para as pessoas, que se envolvessem, que era uma falácia, eu acompanhei, o entusiasmo, e depois, o sofrimento, das pessoas, que entregaram aquilo, e naquele tempo, não faz tanto tempo assim, eu estava em Brasília, então faz aí, uns 15 anos, 16 anos, pouco mais do que isso, quem sabe, irmãos, todo mundo, só falava naquilo, só pensava naquilo, e era dia e noite, e nas nossas igrejas, cresceu tanto o número, de pessoas envolvidas, com esta pirâmide, que nos enriqueceria, que havia briga na igreja, numa igreja, onde eu fui pastor, pessoas desrespeitaram, todos os princípios da igreja, para reunir-se, durante os cultos, quase nos irmãos, na minha igreja, durante os cultos, eu se reuniou, numa sala, para confabular, sobre onde conseguir, mais clientes, para que pudessem enriquecer, mas não é verdade, que não dá, numa igreja, de mil menos, não dá, para termos, duzentos, promotores, deste tipo de negócio, porque vai soltar, cliente, irmãos, e faltou, e começaram as igrejas, começaram as igrejas, eu lembro muito, mesmo, meus pensamentos, e pensamentos, de outros colegas pastores, que tinham a mesma condição, em suas igrejas, como eu gostaria, que os irmãos, da minha igreja, falassem, tanto, em Jesus, quanto falam, deste projeto, comercial, e como era feito, pressão, vamos aprender, que quando a gente, prega o Evangelho, não precisamos, fazer uma pressão, exagerada, nós devemos, motivar, mas jamais, fazer lavagem cerebral, daqueles que não conhecem, o Evangelho, porque não é assim, que se trata, as pessoas, feitas a imagem, de semelhança, de Deus, que foram criadas, capazes, de entender, o Espírito de Deus, e são capazes, também, de negar, aceitar, Jesus, como seu, único, e suficiente Salvador, mas, irmãos, no sentido, do comércio, a que me referia, era a pressão dele, uma senhora idosa, viúva, era viúva linda, e todo mundo, naquele ambiente cristão, sabia disso, era, de fato, procurada, constantemente, a respeito, de como se tornar, mais rica ainda, como, usando todos, os seus bens, naquela pirâmide, e ela chegou, comigo, um dia, dizendo, graças a Deus, porque ela veio, conversar comigo, dando graças a Deus, porque ela podia, procurar alguém, e havia outros, na igreja, que tinha, mesmo, de pé, e ela disse, pastor, nós, eu não sei mais, o que fazer, eu ando cansado, só sabe, que há pessoas, entre nós, que vivem, falando, a gente, de como ficar, com ricos, e a ideia é essa, aí ela me mostrou, naquele tempo, era videocassete, um moleque, os velhos, cassete, né, era uma pilha, veja o caminho, e ela disse, senhora, me deram isso, para eu, observar, tudo que está aqui, era lavagem cerebral, pura, e eu já tinha visto, no meu próprio, caminhamento, pastoral, aí ela disse, assim, pastor, eu venho aqui, porque eu quero, ajuda, a senhora, idosa, não tivemos, nem pena, da idade dela, então, fizeram tudo, eu vim, para verem, participar, desta, 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 das riquezas, aí, meu filho, ela disse, assim, pastor, eu vim, saber, o que eu quero, que isso, me diga, diretamente, o que eu devo, fazer, aí, eu me certifiquei, que era verdade, eu disse, irmã, a senhora, vem aqui, sobre esta matéria, de quando ficar, rica, neste processo, a senhora, quer que eu, me diga a verdade, é isso que a senhora, quer dizer, sim senhor, pelo amor de Deus, aí, eu disse, saia dessa, jogue fora, todas estas, fitas, de um cassete, e eu quero, até, lhe dizer uma coisa, porque a senhora, pode, tender a cair, em fraqueza, não fale, mais, com estes, irmãos, a respeito, deste assunto, a senhora, entendeu, graças a Deus, pastor, já estou, tranquila, e, permite-me dizer assim, aquela velhinha, ainda tinha, o rasgo de sabedoria, não cair na silada, mas, você sabe, que é fácil, cair nesse tipo de silada, nessas promessas, e começar a falar, só de coisas, que não interessam, a terra deles, é sim, é sim, eu pergunto, quantos, mesmo aqui, na nossa igreja, que sabem disso, quem sabe se envolver, isso fica rico, ninguém, não precisa dizer, eu sei, não tem nenhum diamante, aqui, que nem tinha lá, em Brasília, não tem nenhum diamante, que é o que ficou rico, por conta de ter enganado, mais pessoas do que outras, nenhum, mas, eu fui a uma reunião, onde, eu também, fui altamente, tentado, porque, se é tentado, não é cair em tentação, não é? Nesse sentido, eu não caí mesmo, já caí em outras tentações, sou pecador, com os irmãos, mas, nesta, eu não caí, eu cheguei uma vez, para pregar, nos Estados Unidos da América do Norte, quando eu saltei, cheguei em Miami, o meu amigo, o pastor, o Chá, disse para mim, assim, nós temos uma reunião, num lugar importante, que você já ouviu, não tenham paciência, porque é o que você precisa aprender isso, temos uma reunião importante hoje, lógico, eu preciso passar em algum lugar, só para trocar de roupas, e viajar nesse tempo todo, e assim foi feito, aí, tudo lá, pelas oito da noite, nós chegamos no lugar, onde, tendo que ser alimentados, pela possibilidade, de nos tornar ricos, e rapidamente, nós chegamos lá, e quando nós chegamos, neste palácio, no palácio mesmo, havia cinco, Rolls Royce, quem tem de casa, sabe o que é, Rolls Royce, na porta, cada qual, mais brilhante, eu até lembro, assim, quando eu fiz aqueles, Rolls Royce, eu tenho um amigo, que diz, quando ele vê, um carro novo, brilhante, e diz assim, está brilhante, parece pão doce, ela está brilhando, parece pão doce, maravilhoso, quando eu, o pastor Tchá, e um outro irmão, Stuart, que era o nome dele, estávamos entrando, no palácio, houve uma salva de palmas, palmas, irmão, para nós, e o nosso nome, foi citado, a cilada, muito grande, olha, olha, o homem, pelo que atentaram, o reino, ele atenta aí, pelo que atentaram, ele, como se esforce, e quando fomos entrando, a gente, eu me assustei com a Bíblia, eles sabiam, que nós íamos chegar, provavelmente, quando nós passamos, na portaria do palácio, olha, Norton, Stuart e Tchá, e aí, quando nós entramos, numa sala de palmas, um monte de gente, uma sala de palmas, e guardou, uma disso, lindo, e nós, quando nós entramos, e começou, vários outros, todo mundo que entrava, recebia a palma, todos os funcionários, cada um que recebia, ia ser tentado, recebia uma sala de palmas, quando nós todos, estávamos lá, e começou, a lavagem cerebral, quando começou, eu já sabia, é naturalmente, paciência, naturalmente, eu desofereço, também, um jantar maravilhoso, carne de, eu lembro até hoje, coisa que eu gosto, carne de caranguejo, no mar, ou coisa deliciosa, eu sei que os meninos, estão pagando a boca, o que é isso, nós estamos amassados, havia um jantar, também, você, então, eu vi toda aquela lavagem cerebral, e depois, foi uma oferta, maravilhosa, para ficar com os livros, ao sair, o meu amigo, o estúdio, dizia isso para mim, mas, conota, o senhor terá, inclusive, grandes facilidades, porque o senhor já tem, uma igreja na sua mão, era só que faltava, mesmo, o pastor, usava sua influência, para fazer, com que irmãos, caíssem na perna silávida, mas, tem gente que faz, você não sabe, que eu já recebia, ofertas, para vender, de terrenos, e caras, para os irmãos, e uma delas, seria minha, mas, os irmãos, nunca ouviram, e nunca vão ouvir, deste público, e quando houver, pastores dignos, uma coisa assim, usaram o ministério, para vender, e enriquecer, por conta, dos irmãos, todos, que foram, teatro, muito bem, irmãos, aí, eu ouvi tudo aqui, nós entrando no carro, silencioso, ouvi algumas afirmações, de quem já estava envolvido, o estúdio, você não conhece, por isso, sinto o nome, nenhum respons, no mínimo, vou pensar, depois de muitos anos, eu conto isso, para a glória de Deus, não para expor, meu amigo, depois de muitos anos, o pastor, que já era meu amigo, como irmão, me contou, o que aconteceu com ele, ele, me envergonhava, e disse assim, não, tu entraste naquela, eu disse, tu não, e ele, disse, para a minha vergonha, eu entrei, e aquele quarto, da minha casa, que vive fechado, está cheio, de produto, é que, a verdade, eu não tenho, nenhum talento, para ver, o que você, talvez seja assim, mas eu quero terminar, e a razão, de toda essa história, é que, como seria bom, se nós falássemos, tanto, do reino de Deus, do poder de Deus, da salvação, em Cristo, quando as vezes, falamos, destas coisas, que não tem a mínima importância, e que as vezes, são um absoluto engordo, como a engordo, esta pirâmide, a qual, me referi, sem se citar, mas que todo mundo, sabe, do sem ser, amados, nós precisamos entender, que o reino de Deus, veio para, crescer, e ser miserável, e sendo assim, não há, nem um privilégio, maior, onde estarmos, envolvidos, nele, portanto, precisamos tomar, algumas atitudes, algumas mudanças, e não faz mal, que as mudanças, sejam mudanças, paulatinas, se há muito tempo, nós não falamos, de Cristo, para ninguém, cada um sabe, da sua vida, é tempo de mudança, é tempo de mudança, porque o reino, está crescendo, não é, olha, o crescimento, é muito especial, o pastor, exaltido, como ele, filho, daqueles, diante dele, direto, tão sábio, de falar as coisas, num de seus comentários, sobre Marcos, ele diz assim, há várias características, do reino de Deus, um, é que ele, veio para crescer, ele é expansivo, na linguagem, do pastor exaltino, ele é expansivo, ele cresce, está crescendo, nós sabemos disso, a sua família, não era crente, mas agora, quase toda é, primeiro, foi um ganho, para Jesus, como no meu caso, o meu, tio Lauro, Heike, e aí, toda a família Heike, foi sendo atingida, pelo evangelho, de Jesus Cristo, e as bênçãos, da minha família, tem muito a ver com isso, com o fato expansivo, do reino de Deus, outra coisa, que o pastor exaltino, citou no seu comentário, nasce pequeno, mas tem grande poder, ninguém pode impedir, eu contei para os irmãos, Nero dizia, essa coisa é tão desprezível, que eu vou chamar, o meu cão, com o nome deste líder, que está aí, com o convite de Deus, Cristos, aí ele chamava, era Cristos, Cristos, era o cachorro, mas agora, Nero, é nome de cachorro, e continuará sendo, porque Nero já foi, faz provavelmente, anos que você não ouve, o nome Nero, e Cristo, você ouve o tempo todo, em todo lugar, mas ele diz também, o seguinte, e aqui vem para nós, uma lição muito grave, um dos aspectos, da natureza, deste reino de Deus, que Jesus veio inaugurar, e que ele completará, na sua segunda vida, segundo o Novo Testamento, é que o reino de Deus, para não dizer Deus mesmo, julgará, e eu me permito dizer, está julgando, aqueles que, não se submetem, a ele, está, irmão, um homem, sem nenhuma condição, moral, espiritual, física, inclusive, foi ao meu gabinete, alguns anos atrás, ele tinha visitado, aquele primeiro mês, do meu chat, mas nós, há muito tempo, e depois daquela visita, anos depois, ele veio, e ele disse para mim, assim, eu conto isso, não para a igreja, ou de águas, para a glória de Deus, eu estou contando isso, ele olhou para mim, pastor, eu estou admirado, eu volto agora, depois de tantos anos, e a igreja está melhor, o Senhor está melhor, o que é isso? Eu disse, é o poder de Deus, é o poder de Deus, e olhando para ele, fiquei penalizado, porque, você sabe o que é, que está acontecendo com ele? quando ele veio a primeira vez, ele ainda tinha alguma saúde, ele tinha algum peso, o rosto dele, não estava o rosto de uma pessoa, absolutamente acabado, mas agora, ele estava arrasado, talvez até próximo da morte, vale a pena, irmãos, vale a pena, participar do mundo, porque, se nós somos participantes do bem, ele transforma, transformar em muda, que deixe de ser o que é, para ser o que ele quer, e é sempre para o melhor, é sempre para o melhor, mas para o melhor, para aqueles que se submetem a Deus, portanto, vamos nos submeter a Deus, e vamos nos submeter a sua soberana vontade, a vontade de Deus, e este texto nos diz isso, é que nós nos submetamos ao plano de Deus, para a restauração e a salvação do mundo, para isso nós precisamos, falar mais de Cristo, e se precisarmos, precisaremos um pouco de exercício, limpando a nossa vida, que é a poder da Evangelha, para que os outros possam ver, ele é diferente, ele foi, ele foi muito mal, porque foi um pecador inveterável, mas que faz mudanças na vida dele, o que ele prega, é a verdade, há sucesso, quando uma pessoa é de Jesus Cristo, então, o reino de Deus é assim, ele, tem por natureza, crescer, ele nasce pequeno, mas tem grande poder, ninguém pode impedir, e ele julga, os que não se submete a ele, eu não quero, você não quer ser julgado, portanto, nós queremos mudar as nossas vidas, eu tenho uma sugestão prática, dentre tantas outras, que eu poderia fazer, uma sugestão prática é a seguinte, não vem correr nesta semana, faça o esforço, que eu também farei, para, no mínimo, falar com, duas, pessoas, a respeito do poder de Jesus, duas, só duas, se você não tem mais, esta experiência, você não deve dizer, não será muito fácil, não, a falta de costume, vai trazer um entendimento, mas, quebre, este entendimento, em nome de Deus, faça isso, fale com, duas pessoas, a respeito de Jesus, eu não estou aqui, sugerindo, que você faça, a seguinte pergunta, para alguém, porque, faça por você, você vai para o céu, ou para o inferno? E se você, fizer isso, vai dizer, esse camarada, é doido, nem me conhece, e me faz uma pergunta, dessas, ou talvez, eu quero ir para o inferno, daí, para você, ficar assustado, né, assustado, porque diz que quer ir para o inferno, tem muita gente, querendo ir para o inferno, ensaiando ir para o inferno, mas não quer falar no assunto, não, eu estou falando, do estabelecimento de relacionamentos, o que é que você fala, na sua escola, lá no seu ambiente de trabalho, lá na fila, que você dirige, o que é, o que você faz, sobre Jesus, esteja lenta, para as oportunidades, faça como o irmão Helgo, não para a sua glória, irmão Helgo, mas para a glória de Deus, que quando era taxista, em vez de colocar, ter não táxi, no carro dele, ele tinha Jesus, era buscando oportunidades, Tiago fazia assim, para nos inspirar, e inspira esta história, e inspira até hoje, aí a pessoa ia entrar no carro dele, se tivesse visto Jesus, e não táxi, ela dizia assim, por que o senhor, tem Jesus, aí de cima do carro, e não táxi, por que que é o meu senhor, ele pode ser seu também, aí, estratégia, é para falar de Jesus, quando o cidadão sentava, e, e nada, dizia, não observava, homem então, não observa nada, você sabe, né, entrava, não observava, aí, o Moel tinha uma segunda estratégia, ele cunha um, um CD, de Nelson Neves, confesso aos irmãos, que noel, não é quieta, se colocava Nelson Neves, ainda tem um jeitão do Nelson Neves, que já está na glória, ele sabe, mas, a cantar, aí o Moel, que eu aqui, perguntava para ele assim, você sabe o que ele está cantando? Não, não sei, é Nelson Neves, este homem, teve uma experiência maravilhosa com Deus, aí contava o texto de Nelson Neves, quando fizemos uma conversa, irmãos, não leva muito esforço, para transformar uma conversinha, qualquer, em algo, que tenha feito um reino de Deus, para a salvação de Jesus, e na medida que nós mais fazemos isto, nós mais queremos fazer, porque nós sabemos, lá no Espírito, lá dentro, nós sabemos que estamos abençoando as pessoas, estamos divulgando, Jesus, que é o único insuficiente salvador, não há outro, é o único remédio, para a nossa vida, e a vida da humanidade, então eu quero fazer uma fé, aos irmãos, eu não vou pedir, que alguém venha à frente, porque às vezes a pessoa, fica bem cruziasmada, e vem à frente, e não leva a sério, eu quero que você medite, olhe sobre o assunto, e faça isso, treine, na sua casa, fale consigo mesmo, esteja alerta, para as oportunidades, e em vez de vender, possibilidade, de riqueza material, venda, venda não, apresente, o que é preciso fazer, para que a pessoa, seja rica, aqui, e eternamente, conhecendo, e se entregando a Jesus, minha sugestão, fica com os irmãos, durante a semana, lutar, para que pelo menos, duas pessoas, sejam tocadas, com a verdade, do verdade, de Jesus, que Deus nos ajude, e abençoe, neste trabalho, amém. 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 Obrigado.